Quem já é veterano, com certeza curtiu muitas festas ao som dessa música. E agora, uma nova geração foi apresentada a um dos refrões mais chicletes que existem. Jaime Oliveira Moraes, 41 anos, mais conhecido como Pedrinha Moraes. Isso aí foi obra da minha avó. Esse menino parece uma pedra ferro, com essa pedrinha assim. Nascido em Mineiros, a 420 quilômetros de Goiânia. Na verdade, essa música, desde os meus 14 anos de idade, eu gostava dela demais. Escutava essa música. Quando eu escutava ela, eu já ficava querendo aprender a cantar ela. Eu não sabia falar inglês, nada, né? Falar, eu ficava... Aí, quando eu comecei a tocar forró, foi uma das primeiras que eu fiz uma versão. Há uns oito ou mais anos atrás. Ele está experimentando o gostinho do sucesso, depois que uma versão dele, do famoso hit Skatman, viralizou nas redes sociais. A responsável foi a Andresa, esposa do Pedrinha. Eu fui, peguei um vídeo que ele estava tocando, que ele foi lá gravar essa música, né? Ele tinha só 2 mil seguidores. De repente, foi chegando gente, chegando gente, e eu falei, meu Deus. Fui atrás dele, falei, você está estourado, sua música está estourando. No começo da semana, já eram mais de 300 mil seguidores. E o número não para de crescer. A música atinge o topo das paradas no segmento viral da maior plataforma de música do mundo. São mais de 3 milhões de visualizações. Agora, com essa virada de chave aí, a tendência é melhorar mais. A gente ter nossa casa, ter um carro confortável, né? A gente deslocar de um lugar para o outro, tranquilamente, sem preocupar se vai ferver ou não. Um hit do passado, que está bombando no presente e, pelo jeito, vai fazer ainda mais sucesso com as próximas gerações. O Heitor, filho do Pedrinha, que o diga. Como você fez a sua versão sem saber cantar a versão original? Olha, eu tinha um toca-fita na época, colocava a fita, ia voltando, ia voltando, falava, dá de fazer para o frase aqui agora. Aí eu fazia a frase, escrevia, pegava, voltava de novo e fazia de novo, até, falei, moço, já puxava, zerado agora. Agora é só treinar. E a língua enrolava tudo? Era, eu gostava, mas era do início. Eu apaixonei do início. A língua enrolada não é por acaso. O autor original da música, o americano John Paul Lark, conhecido como Skatman John, era gago. Encontrou na música a fama e uma maneira de superar as dificuldades na fala. O Pedrinha, ele fez uma adaptação de um grande sucesso, né, de 1995. E fez uma adaptação para aquilo que nós conhecemos hoje como Piseiro. Beleza, mas e no refrão? Ele diz... Pedrinha, traduziu assim? Simples, simples, simples. Tá, essa parte até que é fácil. Agora, e a introdução? Faz aí, você agora. Eu não. A internet é um bom indício para saber se a música vai fazer sucesso ou não. Mas o melhor termômetro é o povo. A música na boca do povo. Por isso, a gente trouxe o Pedrinha aqui para a região da 44, que é uma região de comércio popular no centro de Goiânia, na região central de Goiânia. Vamos saber se o povo já reconhece ele, se o povo conhece a música. Vamos dar uma volta por aí? Bora, velho. Ali, ó. Ele já conheceu. A música realmente está na boca do povo. Uma das candidatas a ser o hit do verão. Tá estourado. Obrigado. Número um, hein? Esse é o melhor de Goiás. Cada vez que canta, pede mais. É o Pedrinho mais. Sucesso, tá estourado. Não tá estourado, não tá. Agora no Brasil, pô. Um fenômeno tão recente que nem clipe, Pipa Poropó tem. Quer dizer, não tinha. Porque a equipe do Domingo Espetacular tratou de arranjar um. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar. Por isso solte corpo, danse, danse, até se cansa. Olhos quebram, olhos quebram. Pipa Poropó, papaparopo, pipa Poropó. E até se cansa.